Olá, tudo bem com você? Bom, meu nome é Ropsio Francisco, estou aqui do Pomar na Laje. E hoje, 14 de novembro, vai acontecer um efeito, em algumas partes já aconteceu, da Super Lua. E não vai ser muito diferente aqui também no Recife. E o que isso tem a ver com o Pomar hoje? É que a Lua, na fase que ela está mais cheia, ela tem influência total. O tanço da maré, que ela faz elevar, recentemente eu estava olhando aqui, o amarelo está alto agora. E o que isso tem a ver com as plantas? Ela age diretamente na seiva das plantas e faz com que brote, melhore a floração e que também estimula novas folhas. Você duvida? Eu também duvidava, mas depois que eu olhei aqui o meu Pomar, eu vou mostrar para você o que está acontecendo com ele. Vamos lá? Olha aí, coincidência ou não, meu pezinho de acerola está brotando mais duas florzinhas, além daquela que eu já mostrei da outra vez. Deixa eu tentar focalizar. Eu vou trocar de câmera. Mais duas novas florzinhas vão para o pé de limão. E aí, as florzinhas novas nascendo do meu pé de limão. Olha, que não é pouca, né? São muitas. Eu fiz uma poda recentemente para conduzir a minha plantinha. Vamos lá para o meu pé de morango? Olha só aí, meu pezinho de morango. Esse foi um daqueles que foram atacados pelas formigas. Vamos aqui para o outro. Esse aqui que foi atacado totalmente pelas formigas. Mas olha aqui embaixo. Que bonito. Brotando novamente. Olha aí. Mais uma mudinha. Vamos aqui para o outro pé de morango. Além do morango estar bonito, como esse. Aqui, como você pode ver, possivelmente deve ser um novo morango. Ou um estolão. É por onde ele vai criar uma nova muda. Veremos aí isso aí depois. Vamos aqui para a minha outra plantinha. A laranja Kikã. Essa aqui eu me surpreendi. Não estou conseguindo focalizar. Mas vamos lá. Esses pontinhos branquinhos aqui que você consegue ver. Na verdade já são os frutos. Ou seja, já é uma laranjinha pequenininha. É, eu não estou conseguindo focalizar. Mas todos esses pontinhos branquinhos aqui. A nova floração. Da minha mais nova Kikã. Vamos aqui para a minha mora agora. Olha aí. A mora já começando a brotar. Legal, né? Bastante interessante também. Eu não estou conseguindo focalizar as demais. Mas aqui, outra aqui. Essa aqui foi a que eu consegui obter o melhor foco. Mas ela está toda assim. Olha o pôr do sol lá no finalzinho. Legal, né? Daqui a pouco teremos a super lua. Bom, é isso aí. Está acontecendo isso aqui. Posso ser que seja um fator da lua. Ou não. Já é a época de ela estar brotando também. Mas o resultado é o seguinte. E de uma maneira ou de outra está fazendo efeito. Fica agora aí com um pouquinho do pôr do sol aqui do nordeste. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Obrigado. 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 Obrigado.